Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como passar a propriedade de uma turma no classroom para o professor titular. Então estou aqui na minha turma teste, vou vir na aba pessoas e aqui aparece a listagem de todas as pessoas que foram adicionadas como professores nessa turma. Sempre o primeiro nome que aparece é a pessoa que é a proprietária da turma e o restante são os professores que foram adicionados. Se eu quero transformar um desses professores em proprietário da turma, eu devo então encontrar o nome desse professor, vir aqui nos três pontinhos do lado do nome dele e clicar em tornar essa pessoa proprietária da turma. Vou clicar em convidar. Isso não é automático, essa pessoa vai receber um e-mail com um convite. Então eu vou mostrar aqui como que é esse convite que a pessoa recebe. Então estou aqui no e-mail da pessoa e ela vai receber aqui uma notificação, transferência da turma. Ela precisa clicar aqui em responder e aceitar esse convite. Somente depois que ela aceitar é que ela se torna a proprietária da turma. E aí E aí E aí E aí